Boa tarde galera, aqui quem está falando é o Jair Carvalho, popular Jair Goulet, participante do Museu Esportivo de Maringá, estamos nessa vinda com fraternização nossa e eu quero desejar a todos os participantes e familiares que tenham um ótimo Natal, um feliz ano novo e que nós aqui do Museu Esportivo de Maringá continuamos sempre com muita saúde e com aquilo que nós mais fazemos de todos os tempos até agora, batendo a nossa bolinha, participando e sempre dando continuidade àquilo que nós precisamos, o condicionamento físico e enfim, participando não importa a idade, mas estamos sempre presentes na vida de todos e que nós tenhamos um 2023 em abundância, com muita paz, felicidade e que Deus nos abençoe.